Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Por que você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz? Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho percebe que o tempo aos poucos se consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Porque você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que? Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora, agora olhando no espelho percebe que o tempo aos poucos se consome Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem Mulher, você não teve sorte Obrigado.